O malandro, na dureza, senta a mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça, dá no pé. Chico Buarque é o tema do nosso próximo encontro de literatura brasileira e cachaça, coordenado por mim, Maurício Ayer, doutor em literatura e cachaceiro dedicado. O encontro vai acontecer aqui no Ateliê do Bixiga, em São Paulo, no dia 19 de maio, que é um sábado. Nessa música, a partir de um simples calote que o malandro dá no garçom, saindo sem pagar uma cachaça, ele reconstrói uma espécie de cadeia alimentar que vai até o topo do poder político e econômico global, e volta na escala até bater de volta nas costas do malandro, que sai como o culpado da situação. O Chico usa um gole de cachaça como mote para analisar algo muito maior, que é a estrutura econômica e política da sociedade, e também a construção ideológica que está por trás da figura do malandro. A cachaça aparece em muitas outras canções e também nas peças de teatro e nos romances do Chico, dando lugar àquilo que ele faz de melhor, que é usar a poesia cantada ou escrita para revelar dimensões muito maiores que o indivíduo, e também, ao contrário, para mergulhar na malha de emoções que afetam as pessoas em determinadas situações, em determinadas condições. A polivalente cachaça está no desenho mágico da música Construção e na carta cantada Meu Caro Amigo. Ela faz parte do serviço da feijoada completa e também da sedução do amante em Joana Francesa, e muito mais. Vamos partilhar canções, histórias, conversas, leituras e um pouco da melhor cachaça. Para se inscrever é só clicar no link que está aqui junto com essa postagem, e peço que convidem os amigos, as amigas, para vir. Venham todos, vai ser muito legal. Até lá!